amizade linda bike com o Victor tá esperando tá chegando show olha gente olha tem um banco bem grande parece um coração ó eu chamei o Victor para vir ver ah que grande ó vem Vitor TDA nosso amor seu brinquedinho chegou e aí tem que tirar o que ficou legal sem poupé aí dentro do negócio para não escorregar não tá de tênis antes que ela tá certo e você você tem que colocar aí você tem que ajustar o pé e aí chegou ela é legal conta olha gente agora sim agora nossa copa agora vai agora vai ver bem parece os batimentos lá cento e aí E aí aí e aí aqui ó até a velocidade 15 quilômetros 200 metros 3 calorias esse aqui não sei o que que é tempo sei lá a intensidade esse raio será que é o tempo gente e aqui é para você assistir as aulas muito bom ó tem lugar para por garrafão d'água aqui ó também assim para fazer assim para segurar ali tem que tá e dá para fazer sem segurar também ah se você não tivesse ruim né não deixa será só dá para nós tá dá para você que eu gostei porque você coloca o pé no pedal ele não escorrega né Então você tem uma pedalar tem uma tirinha ali é ele se ele tá no seu minuto vai fazer quantos minutos? Vamos ver quantos minutos eu consigo. Bom dia Vitão. Bom dia. Chegou já com tênis. Trouxe tênis, pílula, lá do magnésio com enzima. Tomar, né? Nossa, tá valendo, menina? Sabe que é bom? É o do exercício físico aeróbico, né? Eu tava sentindo ontem à noite que eu tava acelerado, sabe? Falei, nossa, mas eu tô acelerado. Pode ser que seja os magnésio com enzima, né? E aí, falei, nossa, aí eu fui pesquisar, falou que quando a gente faz um exercício aeróbico, por exemplo, acima de 20 minutos, meia hora, você tá fazendo ali. Seja uma caminhada bem feita, acelerada, a bike que eu fiz acelerado, o que que acontece? Você acredita que fica queimando durante 48 horas, queimando gordura em repouso? É, isso é muito importante. Sem você fazer nada, o seu corpo continua queimando. Porque como é muito intenso, o seu corpo, pra ele recuperar depois, ele tem um puto de um gasto energético, pra ele recompor tudo, e aí é onde você emagrece, que ele usa gordura, porque ele precisa, e aí você fica queimando durante 48 horas. Então, por isso que é bom esse exercício, né? É mesmo, tem que fazer, sério. Eu falei, olha, vai ser um aliado, entendeu? Então é importante fazer, eu vou até pesar, que eu quero ver o que vai dar. Ó, você chegou a TV ali, misturou aí com o seu relógio aí, ó. Ah, é o celular, de novo. O celular, né? Peraí, é só desligar o Wi-Fi. Toda vez que ele entra no Wi-Fi aqui, ele faz isso, né? Pronto. É só apertar sair, né? O controle tá aí? Pronto. Ó, Vitor, foto que eu achei, ó. Nossa, tá igualzinho ali, ó, as trato da Frodite ali, olha lá. Deixa eu ver. Não tá? Ela tá com os braços pra trás também, ó o corpo. Deixa eu colocar ela ali. Peraí. Olha lá. Tá parecida, não tá? Nossa, eu não tinha reparado nisso ainda. Afrodite. Afrodite, olha lá, a Claudinha de Afrodite. Eu fico olhando pra minha foto ali todos os dias e quero voltar a ficar assim. Tempos bons. Segundo dia. Tô fazendo lá cinco minutos, um quilômetro e seiscentos. Vem ver aqui o painel. Tô fazendo dezenove quilômetros por hora, um quilômetro e seiscentos. Queimei vinte e duas calorias. Ó, os pedais faz carregar ela. Tá dando aí quarenta e sete de energia. Realmente tem um pouco a intensidade de peso. Tá dois, vai dar seis minutos. Vamos ver até quando eu consigo. Força. Força. Vai. Ai. Falta um minuto. Ai. Vai que você pode. Vai, vai. Ai, meu Deus. Como eu que nem um vácuo. Agora queima. Ai, gente, não é fácil, não. Ai, só comer, né? Ai, mas só comer. Pronto, deu? Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ai, vem filmar. Ei. Quarenta minutos. Doze quilômetros. Cento e sessenta e três calorias perdidas. Ai, eu não aguento mais. Parabéns. É isso aí, Milton. Nossa. Tadinho. Nossa, esse negócio tá muito forte. Vai, Nandinho. Cinco minutinhos. Quarenta minutos. Quero ver também. Cinco e quarenta? O quê? Esse morro. Tá doendo a bunda. Depois, caleja. Ah, Maria. Olha lá. Treque. 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 Treque, joelhos. Menino. Portável. Um minuto depois, ele já desistiu. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Ai, 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 ai. Como que foi, Vitor? A sensação de estar pedalando. Nossa, até os vinte minutos, ok, trinta, quando começou a passar dos trinta, comecei a lembrar, deu, gordão, sentado na cama, comendo bolinha de amendoim, chocolates, bambão. Ai, eu pensei, vai, gordo, sem vergonha, bem feito, agora você tá feito. Agora eu aguento, queima tudo. Queimando. Queima, chora bem, filho da mãe, agora você vai pagar. Ai, eu fiquei com óbvio, comecei a resmungar comigo mesmo, sabe? Fala, bem feito, vai, vai doer. Vai, quem mandou comer feito como se não vai essa manhã? Vai querer mais bombom, docinho, amendoim de bolinha, cheetos, McDonald's, sorvetão. Gente, não é fácil, sabe? Não é fácil. Refrigerante. Mas, vai vir o prazer, né? A coisa boa, as coisas, mas falar pra vocês que, ai, é fácil, não é não. Tem que ter, mas tem que ter perseverança, né? E eu tava contente, porque, ai eu fiquei me xingando, porque, assim, eu não ia fazer os outros 10 minutos, porque eu já tava no esgotamento, meia hora, já tava assim, não aguentando mais, mas eu falei, não, eu vou fazer os 40, porque eu sei que o 40 é cravado 40 minutos, né, de água. Pelo menos 5 vezes na semana eu vou fazer. Ai, eu falei, não, eu vou aguentar mais 10. Ficou a sensação de saber que fez 40 minutos, agora que parou. Alívio. Alívio? Alívio. A honra, consegui, né? Consegui. Superei meu limite. Então, assim, dá uma alegria, mas, nossa, mas me dá a raiva de ter chegado a esse ponto. É. Mas, tudo bem. Ah, mas pelo menos agora você parou e tá correndo atrás. Não deixou ficar ainda pior, né? É. Não. Graças a Deus, eu tava lendo, gente, fazer ciclismo, né, que é na bairra, essas coisas, é tão bom. Eu vi falando que regula a taxa de glicose no sangue, abaixa o colesterol, aumenta a saúde do coração, aumenta a saúde do pulmão, que aumenta a capacidade. É. Fala que você, ele melhora o intestino, porque faz ele regular. Se a pessoa tem intestino preso, faz ele ficar bom. Se tem intestino solto, faz ele ficar regular. Então, melhora isso. Melhora todas as partes de veias do corpo e artérias. Faz o seu coração trabalhar com menos dificuldade, porque o seu corpo tá relaxando as veias com mais facilidade. Aumenta toda a sua circulação nas pernas, no corpo. Aumenta a resistência muscular pra você conseguir fazer mais atividades. Você fica mais disposto. Você dorme melhor. É tanto benefício, tanto benefício, que eu falei, meu, falou que melhora até desempenho sexual também, melhora, porque a pessoa fica mais, né, aumenta toda a capacidade vascular, então a pessoa fica mais, né. Então é melhorar a libido, né. E, não, são inúmeros, 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 pra memória, porque oxigênio é melhor do cérebro. São muita coisa, muita coisa. Ainda falou assim, né, você já viu alguém pedalando sem estar sorrindo? A maioria já tá sorrindo. Porque ela gera esse hormônio de prazer da serotonina, né. Então a pessoa faz, faz gostoso. Mas teve uma coisa que eu senti falta, eu fiquei com uma raiva, eu tava fazendo. O vento tava batendo lá nas plantas da tia. E em mim mesmo não vinha. E eu olhei, ó. Ai, querendo um... Mas podia ter falado. Hã? Dava um grito que a gente ia lá e colocava. É, eu quase chamei o Fernando pra pôr o ventilador mais perto de mim, assim, tá. Eu tava necessitado de um ventinho. E o ventinho não veio. Ai, bem feito. Vai sofrer. Ai, mas ó. Você vê, tem tanta coisa positiva, tanta coisa boa. É, acaba valendo a pena. Vale a pena. Mas olha, é um desafio. É um desafio. É. Tchau. 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 Tchau, tchau. Amizade linda, aí a gente deu uma saída, o Vitor foi ali no mercado comprar água e umas outras coisas ali que estavam faltando para ele. E aí eu fiquei esperando aqui no carro, né? Aí na volta para casa, eu vou ver se eu passo ali em uma farmácia que sempre o farmacêutico, quando eu preciso para tratar o nervo ciático, ele sempre aplica a injeção para mim. É uma injeção que vem com três substâncias lá, eu sei que uma é vitamina, a outra é aparador e a outra acho que é anti-inflamatório, alguma coisa assim, né? E eu acho que não vai ter jeito, acho que eu vou ter que passar lá e tomar, porque assim eu acho que vai sarar mais rápido, né? Esse nervo ciático aí. E é que nem eu sempre falo, de manhã fica tranquilo, aí começa tarde, começa de novo. E eu não quero ter que ter outra noite com incômodo, né? Então, velho, vamos ver se eu tomo essa injeção, né? Porque assim vai melhorando mais rápido, né? Então, vai só quando eu sair, agora o tempo já está mudando aqui, já está ficando uma bordo, né? As nuvens ali já estão escuras, pode ser que vai chover aqui, né? Pode ser. E está uma ventania que, nossa, muito vento mesmo, né? E aí hoje tem sempre essas coisas, pessoal. Cada dia tem as coisas, né? Às vezes umas coisas boas, às vezes nem tanto. E a rotina da gente é assim, né? Mas aí, mesmo assim, estamos juntos aí e é isso, né? Aí, amizade linda, deu a hora de comer com fome. Nós estamos na rua. A expiação, Vitor. Peguei o lanche que eu como à tarde. Eu peguei para comer aqui no carro. E eu, ó, vai ter jeito, vai ter que ser salame. Só salame, só. É. O Vitor compreendeu requeijão para passar na tua rata. Ah, eu peguei. Para não sair, né, do que você come em casa. Não, eu como todo dia, é isso que eu quero manter exatamente o que eu estou comendo. É, então. Eu vou comer o salaminha para depois ir lá tomar a injeção. É, mas tem que ir lá. Ai, pelo menos já estou, para não ficar tão tonto assim, né? Porque eu almocei era 11h20. Eu almocei muito cedo. Nossa. Ai, gente, tomei injeção. E vou ter que tomar mais dois dias. São três doses. É, um dia sim, dia não. Tem que tomar, tem jeito. Ai, deu. E ninguém assoprou. Mas pelo menos agora é uma injeção para nervo ciático mesmo, né? É. Ele falou o nome, né, o nome difícil. Ah, lhe deu o seu cartãozinho aqui. É, Nacho, não sei o que. Dexanivrim. Ai. Naxanivrim. Como que é, o teu nome é Dexanivrim. Acho que é Dexanivrim. Dexanivrim o nome da injeção. A bichinha é ardida, viu? Ela é vermelha aqui. É, é vermelhinha. Carta, assim, bem... Ah, mas para melhorar a gente faz qualquer coisa, né? Borde volta para casa. Enfim, lá do celular. Tchau, 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 tchau.